Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen, dono do canal Android Sempre E eu ia apreciar isso aqui com um vídeo pra você que tem aí o Galaxy A31 Tô com uma novidade bem interessante, tá? Pra vocês que tão tendo problemas com a câmera esbranquiçada Então já chega deixando o seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação Se você puder apoiar o canal com valeu demais, vai fortalecer bastante, ok pessoal? Nosso canal secundário Android Allen tá sempre na descrição pra você poder acessar o nosso canal secundário Aonde a gente posta muitas informações da Samsung também, tá certo galera? Então sem mais delongas, solta a vinheta e bora para o vídeo Muitas pessoas estão tendo problemas com o seu Galaxy A31, tá? E você pode ver que tá recebendo aqui uma atualização lá na Espanha, pessoal, binário 1 A315GXXU1DVF1, binário 1 Né pessoal? Você pode ver aqui que tá recebendo já o patch de segurança lá fora Então esse é um sinal muito bom, tá pessoal? Porque provavelmente esse patch vai estar resolvendo o seu problema da câmera esbranquiçada Já que a Samsung já está ciente do problema que está acontecendo com o dispositivo, tá certo galera? Então se você for descer aqui embaixo, aqui nas mudanças, você já pode ver que tá aqui A estabilidade geral do seu dispositivo foi melhorada e a segurança do seu dispositivo foi melhorada Só que se você for ver nessa parte aqui do shed log, a estabilidade dele foi melhorada Isso aí mostra o quanto que a Samsung mexeu em alguma coisa nesse update aí no Galaxy A31 Que no caso vai ser um patch com correção, patch de melhorias Não vai ser apenas um patch de segurança, galera Então você aí que tem o Galaxy A31, fica atento que vocês não vão estar recebendo apenas um patch de segurança E sim uma melhoria na estabilidade que provavelmente, provavelmente vai estar resolvendo o seu problema da câmera esbranquiçada, né? Pelo menos assim esperamos que a Samsung resolva esse BO neste update Galera, é muito importante deixar aqui embaixo, aqui nos comentários, a sua opinião, né? O seu feedback sobre esse update, que vai estar, se vai estar melhorando, se não vai estar Enfim, deixa aqui embaixo, aqui nos comentários E é claro, pessoal, vale lembrar que se o seu A31 for vinculado com a loja da Team, claro, e voou E vai demorar um pouco mais pra você receber esse update de correção Agora se o seu Fuzeto é o Retbr, comprado em loja de varejo Você vai estar recebendo o mais breve possível Ok galera? Então é isso aí, deixa o joinha Vou ficando por aqui, e nós se encontra no próximo vídeo Valeu!